Aqui no Codeuro Nomem velha é minha criança Quando eu vivo boca esperando Aqui não tem ninguém que não dança Nossa música na rabata e boa Atemensou que somos polícia Toucaramu nunca distraído Onde eu nunca sou o muvi 2017 Traumas Produções Ziz Aqui no Codeuro Nomem velha é minha criança Quando eu vivo bocaejando Aqui não tem ninguém que não dança Nossa música na rabata e boa Atemensou que somos polícia Toucaramu nunca distraído Saia como pessoas a muvi 17 É nossa vida brilhar Ninguém vai nos superar Televê não fica mais Chama o ii, vamo dar Tadá, Tadá, Tadá Tadá, Tadá Nós tomamos baixa, vocês são baratas Nós tomamos pizza Aqui no Rio do Mundo tem um de moço aqui na cara Assina ali, canta comigo em contato Passando placas, tenta assina ali O gana no papel, o favelado MC, ela se faz de cantora Mas na nossa banda, MC Essa moça é periguete, mas ela gosta Se fazer dediva, você me deram Maria, mas eu não se chupei Fui de fã, quando eu tento você vai Usa então você é de que eu sou linhão O que escrevi nesse quadro, seu bambu não se chupa linhão Vou se comportar que vou só de nigg Me pediram reaná ou de nigg Minas, não sou se bomba, sou se laminas Querem guerra ou querem paz Tadá, Tadá Mestre Aqui no Coduro, nova minha velha e nova criança Quando ouvimos boca pra cantar Aqui não tem ninguém que não dança Nossa música não bate bom Até pensa que somos policia Ficaram muito distraídos Nós já fomos só vamos ouvir dizer Tadá 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 A merda me encende, pode lhe chamar que me noca vai bater lá Vocês são televisão, quem bolha já não tá na moda, eu sou a tela Mudo então sem perguntar, mas comigo que o Joveira do Chico tá cantando assim É muito tempo nesse game, isso nem programa, mano, nós tamo a subir No Koduro tô tipo escada, nenhum Kodure já tá conseguindo subir É o Joveira do Chico, tudo pelo mano, será que eu estou? Aqui no Koduro, cada vez mais velho e nova criança Quando eu vim o boca vai cantar, aqui não tem ninguém que não dança Nossa música não vai bater bom, até pensar que somos polícia Ficaram muito distraído, lá já com o pessoal, vamos ver dizer É nossa vez de brilhar, ninguém vai nos superar Telefim não fica mais, chama-me, vamos dar Traumas Produções Rádios Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau